Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor É Sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz Aleluia! Cante bem forte Tu me comprasse Sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus Glória a Deus! Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce a mim o Teu querer Gozo e traz Te obedecer E a mim sempre, meu Senhor E aos meus braços, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me, Jesus Rege-me, Jesus Rege-me, Jesus Te agradeço, Jesus Aleluia! Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Senhor Sentindo perto Sentindo perto a sua mão Posso cantar na escuridão Posso cantar na escuridão Para o Seu reino Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim Pelo jardim Pelo jardim Lá ficou morto Pelo jardim 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 Pelo jardim